Vamos dar um giro pela região agora, ver o que é notícia da região. Pode rodar o giro regional. Vários prefeitos e vereadores estão abrindo mão de parte dos salários. O prefeito de Barbosa Ferraz, Edenilson Milossi, determinou a redução em 30% do próprio salário e do vice, e 20% no dos secretários municipais. Com isso, em dois meses, ele pretende economizar 23 mil reais que serão destinados ao combate ao coronavírus. Em Quinta do Sol, o prefeito João Cláudio Romero também cortou 30% dos seus vencimentos e 20% dos secretários municipais e cargos comissionados. Em Campo Mourão, o prefeito Tauílio Tezeli anunciou corte de 20% no próprio salário. A medida atinge também secretários, diretores municipais e cargos comissionados. O vereador Luiz Alfredo da Cunha Bernardo também está destinando 50% de seu salário à área da saúde. Em Araruna, o vereador Wagner Malaco está destinando 50% do seu salário para a aquisição de cestas básicas para famílias carentes. Em Nova Tebas, o prefeito Clodoaldo Fernandes dos Santos também reduziu 20% do próprio salário do vice-prefeito, secretários municipais e cargos comissionados. Jair Marigal, prefeito Luiz Ismael, eu sou o que vai reduzir metade do salário, presidente da Câmara, vereadores, secretários, vice-prefeitos... Só que não, mentira. Pegadinha. Aqui ninguém fala nada disso, não. Quando você toca nesse assunto, prefeito... O que? O que você estava falando aí? Desculpa, eu não entendi. E os deputados estaduais fazem a mesma coisa, fazem de todo... Os senadores, deputados federais, o prefeito é em cidades pequenas, gente. Tem um salário desse tamanho e está abrindo mão de percentual, 20, 30% do salário. E os prefeitos têm um salário gordo. Vereadores de cidades ricas não querem abrir mão de um centavo. Ô, gente muquirana, vocês, viu? Mas nós estamos fazendo, Robson, a prefeitura já deu, mas a prefeitura é uma coisa, o teu salário é outra. Prefeitura é dinheiro do povo. Estão falando de abrir mão do salário sagrado que você ganha todo mês. Não que vai fazer falta. Não vai fazer falta. É porque são mesquinhos mesmo. Gente muquirana. A gente vê, coitadinhos aí, gente que tem 10 reais de vida, dá 5. Pra quem que tá precisando? Aí esses tubarões que vivem uma vida de mordomia, de regalia, bancados pelo povo. Nesse momento, podia abrir mão de 100% do salário que não ia fazer falta nenhuma. Mas não. O cara, quando ele é do mal, ele vai morrer do mal. Tô falando aqui dentro geral. Com exceção desses que abriram mão do salário, do parte dos seus salários, o resto, pra mim, é tudo uma coisa de ganancioso, além de arrogante. Política é o bicho do cão mesmo, viu? Com raras e honrosas exceções. Tem alguns que se salva. Mas a grande maioria, por isso que tá nesse descrédito todo. Por isso que o povo vai pra rua pra pedir o fechamento do Congresso. Porque vocês não têm moral. Vocês não fazem nada. Não, mas nós aprovamos a medida lá, roba uns 600 reais. Não fizeram mais do que a obrigação de vocês. Esse é o trabalho que vocês recebem pra fazer. E liberaram o dinheiro nosso que tava no copo do governo. Tô falando de vocês meterem a mão na carteira. Você tá vendo cantor fazendo live, vendo tudo que pode fazer pela internet pra arrecadar dinheiro pra ajudar as pessoas, né? Mas eu não vi um único político tomar uma iniciativa de liderar uma campanha de arrecadação. Não. Então que o garzinho não seja guardado no quinto dos infernos, viu? Vou pular na chapa aqui. Na hora que vocês descem, viu? Colo o capelo. Vai estar esperando vocês lá. E aí E aí